A proteína é um macronutriente muito importante na nossa refeição. Cada indivíduo tem a sua necessidade diária. Ela traz benefícios muito importantes, principalmente para a formação de tecidos e principalmente na manutenção de tecido muscular. As fontes de proteína geralmente são carnes, carnes de bovinas, carnes suínas, ovos, leite também. Mas a gente também tem boas fontes de proteína que é de origem vegetal, que são as proteínas mais magras, que são também importantes, como a quinoa, a soja, as leguminosas, feijões. O cuidado que a gente tem que ter com dietas hiperproteicas é para não ter uma sobrecarga do rim. Então é muito importante você fazer uma dieta equilibrada em proteína.